Todos juntos em duplas Todos juntos em duplas começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as duas mãos Fazemos rolinhos e vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos em duplas começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as duas mãos Fazemos rolinhos e vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos em duplas começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as duas mãos Trocamos de duplas Todos juntos em duplas começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as duas mãos Fazemos rolinhos e vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos em duplas começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as duas mãos Fazemos rolinhos e vamos recomeçar Na outra noite adivinha o que aconteceu Eu estava triste e não podia adormecer E ouvi uma música que vinha do jardim Abri a janela e adivinho o que descobri No meio da grama em alvoroço e feliz Todos os bichinhos estavam juntos para ouvir O grilo João que repetia sem parar Que a toda hora e apesar de tudo temos que cantar Ai grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai grilo João Ai grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Com o seu canto todas as pernas se vão No meio da grama em alvoroço e feliz Todos os bichinhos estavam juntos para ouvir O Grilo João que repetia sem parar Que a toda hora e apesar de tudo temos que cantar Ai Grilo João, ai Grilo João Com o seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João Com o seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João Com o seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João Com o seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João Com o seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João Com o seu canto todas as pernas se vão, se vão Os pecinhos pra cima, os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo, separa A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Mexendo a cabeça, sacudindo, sacudindo Levanto os meus ombros, marcando o compasso Pra fora a barriguinha e pulo para trás Abro os meus braços para voar Os pecinhos pra cima, os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo, separa A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Com os pés juntinhos, logo assentar As minhas perninhas, vou exercitar Faço bicicleta, muito pedalar E quando eu termino, volto a me levantar Os pecinhos pra cima, os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo, separa A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Como um peão, vou girando sem parar E com muito cuidado, quando eu vou frear Mexendo a cintura, girar e girar E quando a gente cansa, começamos a cantar Os pecinhos pra cima, os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo, separa A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar As minhas mãozinhas, batem, batem palmas Vamos amarrar e levá-las para trás Logo vou soltá-las, os meus pés vou tocar Também meu tornozelo e pra trás vou caminhar Os pecinhos pra cima, os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo, separa A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Os pecinhos pra cima, os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo, separa A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Eu nunca paro de dançar Eu nunca paro de dançar Uma lagarta amarela Embaixo de um fungo morava Bem aí no meio de um galho Tinha escondida sua cama Comia pedaços de folhas Pegava o sol numa boa Gostava de sair e olhar Aos bichinhos que podiam voar Por que não serei como eles? Perguntava olhando o céu Porque eu terei que me arrastar Tudo que eu quero voar O dia aconteceu um fato Ela tava com o corpo inchado Não tinha vontade de sair Ela só queria dormir Vestiu uma camisola de seta Ficou nunca solo, só ela O inverno inteiro dormeu E com asas ela acordou Agora eu já posso voar Como um torto voar Porfoleta eu sou Com minhas asas Eu vou E o fim E o fim Com a, 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 a Minha casa é de cristal Com o E, a, 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 a Minha casa é de papel Com o I, I, I Minha casa é de mafio Com o O, O, O Ela é de papelão Com o U, O, O Minha casa é azul Com A, 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 cumprimento a minha mãe Com E, 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 cumprimento com o pé Com I, 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 cumprimento a meu nariz Com O, 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 cumprimento a minha voz Com U, 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 cumprimento a meu amor Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso e dou um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso Pixo um olhinho e dou um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, pixo um olhinho Faço cinco e dou um beijinho Quem é, quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Brinca comigo Te dou um sorriso, pixo um olhinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Brinca comigo Te dou um sorriso, pixo um olhinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho Mais um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Brinca comigo Te dou um sorriso, pixo um olhinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho Faço um carinho Mais um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, pixo um olhinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho Faço um carinho Quero um abraço Mais um beijinho Quem é, quem é que vem me ver 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 Sei que sou pequeno Mas tudo o que eu fizer Pode mudar o amanhã Eu gosto do mar Da terra e do sol E montanhas posso te calar Meu planeta é o melhor E dele é que eu vou cuidar Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com uma canção Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com essa canção Sei que sou pequeno Sei que sou pequeno Mas tudo o que eu fizer Pode mudar o amanhã Eu gosto do mar Da terra e do sol E montanhas posso te escalar Meu planeta é o melhor E dele é que eu vou cuidar Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com uma canção Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com essa canção Vamos mudar o mundo com essa canção Ela é mini A formiguinha Sempre contente Sempre tão bonita Ela é mini A formiguinha Quem nos convida Pra dançar Vamos dar um passo Pra cá E outro passo Pra lá Deixendo a cintura Sem parar Vamos dar um passo Pra cá E outro passo Pra lá Dou uma volta E sento no lugar Pela manhã Ela vai comprar Fruta fresca Para cozinhar Ela prepara Ela prepara Ela prepara Um lanche tão gostoso E faz um voo Que não dá pra acreditar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Mexendo a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Ela convida todos seus amigos Para o lanche que ela preparou Peixazinho e biscoitinhos E o pulo que ela fez com amor Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Mexendo a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Mexendo a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Se ela sobe numa árvore O tango vai dançar Se ela sobe numa flor Vai dançar o rock and roll Se caminha pela grama Ela desce, teia verde Se caminha pelas folhas Vai descer a teia rosa Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar É paciente e detalhista Desce sempre em sua casa Quando chove suas teias Filho igual que purpurina Quando sai o arco-íris E os raios de sol Vão secando suas teias Elas são cheias de cor Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar E ela vai dançar Se ela sobe numa árvore O tango vai dançar Se ela sobe numa flor Vai dançar o rock and roll Se caminha pela grama Ela desce, teia verde Se caminha pelas folhas Vai descer a teia rosa Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar É paciente e detalhista Desce sempre em sua casa Quando chove suas teias Filho igual que purpurina Quando sai o arco-íris E os raios de sol Vão secando suas teias Elas são cheias de cor Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Cri-cri, cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri, cri-cri Lolo vai dançar O grilo Lolo é dançarino Canta e dança muito feliz O grilo Lolo é dançarino Canta e dança muito feliz Cri-cri, cri-cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri, cri-cri-cri Cri-cri, cri-cri-cri Lolo vai dançar Cri-cri, cri-cri-cri Se ele errou na canção Ele sente vergonha Não fica assim não Cri-cri, cri-cri, cri-cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri, cri-cri-cri Cri-cri, cri-cri-cri Lolo vai dançar O grilo Lolo saiu a passear E na lagoa ele foi nadar O grilo Lolo saiu a passear E na lagoa ele foi nadar Cri-cri, cri-cri-cri-cri Cri-cri, cri-cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri, cri-cri-cri-cri Lolo vai dançar Lá na lagoa ele nadou E com o mosquito ele se encontrou Lá na lagoa ele nadou E com o mosquito ele se encontrou Cri-cri, cri-cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri, cri-cri-cri Lolo vai dançar Cri-cri, cri-cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri, cri-cri-cri Lolo vai dançar Era outro dia e sol E toda a formiga percebeu Cadê o peixinho fofo? Alguém viu ele o que aconteceu? Será que ele está ainda dormindo? Será que ele foi nadar? E se ele foi dar o passeio Talvez ele foi desenhar Nanã aranha o encontrou Mas o fofo fingindo está Envergonhado ele disse que não Mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar Não quer não! A lelinha não acredita Disse que isso não pode ser Vamos ver onde saia Mas quando chegamos Mas quando chegamos cadê, cadê? Nanã aranha o encontrou Mas o fofo fingindo está Envergonhado ele disse que não Mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar Mas se esconde e não quer nos mostrar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar E agora sim, ele vai nos mostrar Bebe a velhinha espirrou Bebe a velhinha espirrou Estava muito frio e ela não se acasalhou Bebe a velhinha espirrou Lá lá, a mosca está com tosse Lá lá, a mosca está com tosse Estava muito frio e ela não se acasalhou Lá lá, a mosca está com tosse Treme que treme o caracol Treme que treme o caracol Estava muito frio e ele não se acasalhou Treme que treme o caracol O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar Bebe a velhinha espirrou Bebe a velhinha espirrou Bebe a velhinha espirrou Bebe a velhinha espirrou Lá lá, a mosca já sarou Lá lá, a mosca já sarou Ganhou um cachecão que vai lhe dar muito calor Lá lá, a mosca já sarou O caracol já sarou O caracol já sarou Ganhou um chapeuzinho que vai lhe dar calor O caracol já sarou O inverno frio já sarou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar O caracol já sarou Oba minha ciranda Ciranda de cerejas Agora vamos girando Com as mãos na cabeça A ciranda enlouqueceu E não deixou de pular Se não paramos logo Eu vou me cansar Roda minha ciranda Ciranda de pipoca Agora vamos girando Com as mãos nos ombros A ciranda enlouqueceu E não deixa de pular Se não paramos logo Se não paramos logo Eu vou me cansar Roda minha ciranda Ciranda de azeitonas Agora vamos girando Agora vamos girando Com as mãos na cintura A ciranda enlouqueceu E não deixa de pular Se não paramos logo Eu vou me cansar Roda minha ciranda Roda minha ciranda Ciranda de morango Roda minha ciranda Agora vamos girando Com as mãos no joelho A ciranda enlouqueceu E não deixa de pular Se não paramos logo Eu vou me cansar Roda minha ciranda Ciranda de marmelo Agora vamos girando Agora vamos girando Com as mãos no tornacelo A ciranda enlouqueceu E não deixa de pular Quando eu caio no chão Poderei descansar Tem um amigo que se chama Coco Ele é um caracol pequeno e muito fofo Ele gosta de passear pelo jardim E descansar no jasmin Coco, Coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, Coco é o caracol Dança bem contente essa canção Sua casinha é num tronquinho Dorme sempre tão agasalhadinho E quando chove e a tempestade Ele acorda assustado Ele acorda assustado Coco, Coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, Coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Quando a tempestade acabou Ele bem contente saiu para comer Folhas verdes Folhas verdes e bem macias E compartilha com ele e sua amiga Coco, Coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, Coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção 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 Amém.